O Escorregador Radical de George e Peppa Pig Chegamos! Que legal! Vamos brincar, George! É, parquinho! Parquinho! Eu vou brincar! Eu vou subir! Tchau, mamãe! Tchau, papai! Olha! Olha! Tô indo! Vem, Peppa! Vem, Peppa! Tô indo! Tô indo, George! Espera um pouquinho! Que legal! Já que as crianças estão brincando, podemos ficar juntos! Ah, papai Pig! Você sabe que isso nunca dá certo! Peppa! Peppa! Eu vou subir a escadinha! Não! Eu que vou subir! Vem aqui! Vem, Peppa! Vem! Ai, eu vou te pegar, porquinho danado! George! Olha! Fizendo uma piscina de aboéba ali embaixo! Vamos lá! Hum! Legal! Eu vou escorregar! Eu quero escorregar! Ah, não! Eu que vou escorregar primeiro! Ai, sai! Eu vou primeiro! Ai, sai! Eu vou primeiro! Ah, mamãe Pig! Eles vão ficar quietinhos! Olha lá! São os anjinhos! Olha lá, Peppa! Que legal! Você quer escorregar também? Quero! Vamos lá! Papai! Papai! Olha pra mim! Eu vou escorregar! Olha aqui! Eu vou pular de cabeça! Au! Eu gostei! Agora é minha vez, George! Estou pulando, 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 pulando! Agora é minha vez, George! Eu estou indo aí! É! Ui! Ai! Que delícia! É tão macio! Ah, bom! Eles estão bem! Não há com o que se preocupar, mamãe Pig! Podemos ficar aqui curtindo o visual! É! Acho que você tem razão! Essa piscina parece bem macia! Tudo fofinho! Pulando, pulando! Pulando, pulando, pulando! Pulando, pulando, pulando! Eu pulo mais alto que você, George! Não! Eu pulo mais alto! Olha aqui! Eu pulo mais alto! Eu vou dar uma cambalhota! Não, George! Não faz isso! Legal! Ah! Eu vou de novo! Dá licença! Subindo! Ei! Vamos lá! George faz uma coisa bem legal! Muito bem! Papai, mamãe! Olha aqui! Ui! Eee! Pulando! Pula, 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 pula! Isso mesmo, George! Isso mesmo, George! Eu tô indo aí, George! Olha aí! Ai! Nossa! A gelatina amorteceu a queda! Nossa, mas eles estão escorregando de cabeça! Eles podem se machucar! Não se preocupe, minha linda porquinha! O papai está aqui e vai cuidar de tudo! Deixa comigo! Olá! Vão escolar chegando! Vamos brincar! Eu vou pular tudo! Eu quero quebrar a cabeça! Parece que a vã escolar chegou com todos os amigos da Peppa e do George! Legal, legal! Olha, George! Acho que agora as coisas irão ficar agitadas de verdade! Peppa, nossos amigos chegaram! Mamãe, pique! Papai, pique! Eu vou lá brincar com a Peppa! Eee! Peppa! Ufa! Eu vou ir lá! Eu quero brincar e dar um salto mais alto! Eee! Eu vou ir lá brincar com o George! Hihi! Sim! Miau! Eu vou mergulhar! Oh, não! Esqueci! Esqueci os lanches deles! Papai, pique! Mamãe, pique! Vocês deem uma olhadinha neles por uns 30 minutinhos! Eu já volto! Vou na escola buscar! Bom, acho que teremos que cuidar de mais crianças! Oh, meu Deus! 30 minutos é muito tempo! Tomara que ninguém se machuque! Oh, mamãe, pique! Vai ficar tudo bem! Pessoal, vamos fazer uma competição escorrega! Quem não machucar o braço, vence! Eee! Eu também quero! Eu vou machucar o braço! Miau! Eu vou ganhar essa competição! Uh! Não! Eu que vou! Vai lá, George! Escorrega! Não se machuca! Eee! Lá vou eu! Eee! Ai! Eee! 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 Vem Dani, vem, vem, vem! Bola de canhão! Eee! Miau! Eu vou dar um salto mais legal! Miau! Ai! Oh! É... Candy! Candy! Candy, gatinha, você está bem? Ah, eu estou bem! Mas eu estou bem, os sete filhos, papai Pig! Ufa! Eee! 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 Vem aqui, Suzy! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Sai da frente que eu vou escorregar! Eee! Ui! Eee! Uau! É tão legal e macio! Eu achei muito bom! Uuuh! Que legal! Papai Pig, Jorge, olha pra mim! Eu vou escorregar! Eee! Eee! Vem escorregar também, papai! Papai Pig! 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 Eu acho que eu ainda sei escorregar! Papai Pig! Papai Pig! Esse vai ser o desafio de hoje! Preparem-se, crianças! O papai está subindo! Papai Pig! Papai Pig! Não vá! Isso é loucura! Ora, mamãe Pig! Eu fui campeão de escorrega quando eu era só um porquinho! Fiquem olhando, crianças! O papai vai escorregar! Puxa! Parece bem mais alto aqui de cima! Lá vou eu! Uuuh! Uuuh! Eu gostei! Legal! Legal! Eu quero ir de novo! Eu quero ir de novo! Que bom que você é! Papai Pig adora brincar de escorrega! Todos adoram brincar de escorrega! E você pode assistir ao próximo vídeo clicando no quadrinho deste lado ou do outro lado! E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal! Ativa o sininho! Tchau! No Mills, para receber notificador de escorrega! Tchau! 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 Obrigado.